O ministro da Agricultura falou hoje no Senado sobre as suspeitas de corrupção na pasta. Wagner Rossi participou de uma audiência na Comissão de Agricultura. Ele atribuiu as denúncias a pessoas descontentes, mas garantiu que tudo será investigado. Só dois senadores da oposição assistiram ao depoimento de Wagner Rossi. Já os governistas compareceram em peso. Com essa sua vinda aqui, nós temos condição de responder na condição de integrantes do governo. Há todos os questionamentos. Há uma acusação da revista Verde, não vou nem dizer facilitação. As empresas que se dispusessem a pagar na expressão da revista 15% de propina para a liberação dos seus pagamentos, o processo seria um beneficiado. O ministro Wagner Rossi negou irregularidades nos contratos do Ministério da Agricultura e mostrou documentos para comprovar. Segundo ele, as denúncias foram feitas por pessoas impedidas de desviar dinheiro público. Realmente as pessoas que estavam cuidando disso antes não ficaram contentes. E uma delas é a autora de denúncias dessa natureza aí que nós vimos. De acordo com o ministro, o ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, Oscar Juca Neto, fez algumas denúncias por estar ressentido com a demissão. O irmão do líder do governo, Romero Juca, saiu da Conab após liberar um pagamento de 8 milhões de reais a uma empresa de fachada. Eu o demiti porque minha obrigação funcional era demiti-lo, porque ele cometeu uma inflação administrativa grave. Eu não vou processar o senhor Juca, porque eu não tenho nenhum motivo para agregar à pena que ele já teve, foi perder o seu cargo, ainda um ônus maior. Além disso, confesso, eu tenho um respeito muito grande pelos vínculos familiares. Wagner Rossi reconheceu que a Conab tem deficiências e disse ter autorização da presidente Dilma para promover mudanças na companhia. Ela queria que eu tomasse atitudes muito fortes e que fossem feitas independente de qualquer tipo de limitação política. Mais uma vez, Rossi negou que conhece Júlio Frois e que o lobista tem escritório na agricultura para defender interesses de empresas em licitações, como denunciou a revista Veja. O ministro alegou que só nessa terça-feira soube que a filha de Frois é funcionária terceirizada da ouvidoria do ministério. Ninguém pode ser discriminado por ser filho de quem quer que seja, mas na verdade porque mostra uma proximidade desse senhor com algumas áreas lá e eu estou tomando providências nessa investigação muito forte que estamos fazendo. Não é possível alguém da sua confiança, vossa excelência e mais alguém da sua inteira confiança não saber da presença de um lobista com a atividade intensa no âmbito do Ministério da Agricultura. O ministro informou que a Advocacia e a Controladoria Geral da União estão investigando o ministério e que o pagamento dos contratos envolvidos nas denúncias está suspenso. A oposição acha pouco. Nenhuma das investigações realizadas pelos órgãos de fiscalização e controle do governo culminaram com resultados convincentes. Por isso nós estamos encaminhando também a oposição nesta casa e na Câmara dos Deputados encaminha representação ao Ministério Público. Compartilho e acho que é absolutamente necessário que enviemos sim também ao Ministério Público para sua investigação. Nós vamos investigar a todos e seja quem for, se tiver culpa, terá que responder por ela. Segundo ele, ele foi reforçado na sua autoridade pela presidente para continuar no cargo. Então, se vai continuar no cargo, que pelo menos faça a faxina que é necessária. A oposição no Senado...